Para de balançar o refrigerante, vai tirar o gás. Alguém comentou aqui, porque eu fiz um vídeo falando que dois golos desse refrigerante, caba o coronal e acaba o seu dinheiro, que aqui não vem quase nada, né? E é R$2,50 que eu vendo aqui na banca. E alguém falou assim, devia ser R$2,00, R$1,00 cada golo. E eu respondi também no outro vídeo falando assim, que é R$1,00 cada golo também pode ser, mas R$0,50 é o preço da garrafa vazia que eu cobro. Aí você paga R$0,50 na garrafa vazia e manda a garrafa para o Beleléu. Dispensa a garrafa, joga fora, né? Então é assim, eu estava balançando o Guaraná num desses vídeos, ou nos dois, não sei. Então a pessoa falou, para que vai acabar o gás, o gás do Guaraná não vai acabar não. Aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o quê? Tampa da garrafa. Pois é. Então isso aqui pode balançar durante um mês direto. Um mês direto não, que vai acabar terredendo a garrafa. Mas o gás não vai acabar de balançar assim. Pelo menos uns poucos de tempo assim, não. É cada coisa, né? Cada coisa.